21 hospitais universitários vão receber quase 39 milhões de reais para a compra de medicamentos, materiais médico-hospitalares e outros produtos para a manutenção dos hospitais. O dinheiro vai ser repassado pelo Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto